Boa tarde, galera! Beleza! Como que vocês estão? Seu louco na cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Tô de boa por quê? Porque já tá de dia, né, meu amigo? Eu vou falar sobre um assunto aqui hoje que... Tá me incomodando demais, tá ligado? Depois que eu me mudei e troquei de casa... Que é a casa nova, casa nova. Vou te contar bem a verdade, galera. Tá dando muito medo de dormir na casa nova. Tá dando muito medo. Eu tô morando sozinho na casa nova. E, mano, é uma casa muito grande, muito grande. Só que, tipo... Vamos lá, vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Antes da gente começar aqui, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal... Se inscreve aqui pra você acompanhar todos os vídeos que eu postar no canal, beleza? Todo dia tem vídeo novo, todo dia. Então, se inscreve aí. E, bom... O que que tá acontecendo na casa nova, Mike? É parte de giro? Mike, você não faz mais giro! Oi! Na noite passada, galera... Eu chamei o Renato pra ir lá em casa, né? Ele tem aquele aparelho que ele usa pra medir o nível de capirotagem dos lugares assombrados que ele vai. Nível de capirotagem, sei lá como que diz, sabe? E, tipo... Porque eu já tinha visto acontecer algumas coisas estranhas ali na casa. Primeira coisa estranha que eu vi na casa, quando eu mudei, foi que aquele quartinho lá do fundo era sinistro. Até aí, beleza. O quartinho é sinistro mesmo, realmente. Só que a porta lá do corredor, as portas do corredor, na verdade, dos quartos lá, depois que você sobe a escada, elas sempre tão batendo. Sempre tá dando uma batida. Sempre bate, entendeu? E, mano... E... E pra ajudar... Pera aí... Mike, você não corta mais giro. Aí, toma ele. Toma ele e corte. Pra ajudar, as portas batem. Beleza, as portas batem. Ai, meu Deus, que medo. A porta bate. E tá. Eu peguei e fiquei de boa com esse negócio das portas bater. E passou uns dias. O que que aconteceu? Vocês viram na live. Eu tava lá na sacada e a porta simplesmente me trancou pro lado de fora da sacada. Uma porta que é de correr. Uma porta que não faz sentido algum ter ficado trancada. E, tipo, eu tentei abrir... Não, abria. Eu tinha trancado a casa inteira pro lado de dentro. Tanto que chegou o piscineiro na hora. Ele tentou me ajudar. Ele não conseguiu. Eu tive que subir por cima da sacada. Por cima da sacada. Subiu o telhado. E dar a volta na casa pelo telhado. Pra mim conseguir voltar pra dentro de casa. Até aí... Tá. Até aí já ficou estranho, né? Já começou a ficar estranho o negócio. Porque, mano... Eu nem tinha um... Tipo... Que a porta ia me trancar pro lado de fora. Aí tá. E... Quando foi ontem... Ah, vai o spoiler do próximo vídeo, né? Quando foi ontem... Eu chamei o... O Renato veio aí em casa. E chamou pra ir lá no hospital abandonado com ele. Falei... Beleza. Aí foi e tal. E... Falei... Traz o aparelho seu de medir os negócios, né, mano? Daí ele trouxe, sabe? E aí a gente começou a medir a frequência da casa, mano. Com o negócio. E, galera... Aconteceu um negócio, tipo assim, muito bizarro. Logo no início da gravação, sabe? Nem no meu banheiro, mano. Que, tipo... A porta começou a mexer, velho. Mexer. Simplesmente mexer. Parecia que tinha alguém empurrando a porta. A porta do... Do closet. A porta do closet. E... A gente abriu, assim, na hora. Até filmando. A porta se mexendo. Na mesma hora a gente abriu. Não tinha ninguém atrás da porta. Não tinha ninguém. Vocês pensam bem. Pensa bem. Que bagulho louco, mano. E, mano... É sério. Eu tô com muito medo. De, tipo... Ficar sozinho na casa. Depois que... Que anoitece, assim, fica a tarde. Eu organizo tudo que eu tenho pra fazer na parte de baixo. E subo pra cima. E não desço mais até eu acordar. Eu fico trancado no meu quarto, sabe? É, mano. Fico trancado no meu quarto. Eu tava pensando até em comprar um frigorubar ao invés de uma geladeira. Apesar que agora a geladeira já veio, né? Mas... Porque... Você pensa. Depois de um dia que nem ontem. A gente pegou. E ficou lá andando pela casa. E vendo as coisas e tal. Os negócios estranhos acontecendo. E aí... Chega de madrugada. Você vai ir lá na geladeira pegar um copo de coca em paz. Gordo é foda. E gordo é medroso. Mano, muito sinistro. Muito, 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 muito mesmo. Muito mesmo. E... Sei lá, mano. Vamos... A gente alugou a casa. A gente tem que ficar agora um ano nessa casa. A gente não tem mais o que fazer. Não tem pra gente... Não tem pra onde a gente correr. A gente tem que ficar na casa. Tem que ficar na casa, tio. Tem que ficar na casa. A gente não pode nos mudar de lá. Tem que ficar na casa. E, mano... Negócio tipo... Bizzarrão. Bizzarrão, sabe? Aquela porta batendo. Uma portinha tipo assim... Simples, tá ligado? E você olhava assim bem. Ela tava chacoalhando assim. Indo pra frente e pra trás. Indo pra frente e pra trás. Você pensa num negócio louco. Um negócio sinistro. Sinistro. Tipo assim... Eu nunca tinha visto aquilo lá. Eu sempre ficava zoando o Renato. Esse caçador de lenda é esse? Sei não, Renato. Mano... A porta do bagulho chacoalhando na nossa frente, velho. Na nossa frente, sabe? E por mais engraçado que as coisas... Tipo... A porta do quarto tinha batido, sabe? Até aí beleza. Tava tudo tranquilo. Foi a gente começar a gravar. E zoar o negócio. Que começou a acontecer tudo, mano. A porta começou a bater. A porta do quarto voltou a bater, sabe? Mano... Um bagulho muito bizarro. Tipo... Já não é de hoje já. Já não é dessa noite que eu não tô dormindo tranquilo. Tipo... Que eu tô dormindo tranquilo. Eu comprei uma cama topper. Nossa Senhora. Tá mal gostoso dormir naquela cama. Isso eu confesso. Mas eu não desço na cozinha à noite mais nem ferrando, mano. Mais nem a pau. Tanto que quem me acompanha no Instagram... Viu que hoje... Eu acordei... Eu fui lá apagar a luz da piscina. Porque de noite eu não tive coragem não. De noite... Ah... Ah tchau, louco. Quero ver eu descer lá de noite, mano. Apagar a luz da piscina. Muito sinistro o negócio. Bizarrão, galera. É bizarro demais mesmo, mano. E bom... Vida que segue, né, mano. Vamos... Essa semana sai o vídeo da gente medindo aí o... O nível de capirotismo da casa. Sei lá, sei assim que fala. Nível de capirotismo. Sei que essa semana sai o vídeo. É... O bagulho é meio bizarro, mano. Bizarrão. Bizarro o negócio de tu fazer essas coisas, mano. Muito estranho. Eu não tô falando que tem coisa lá dentro. Que isso e aquilo. Eu tô falando só o que eu tô sentindo aqui. Que é um pouquinho de medo, sabe? Um pouquinho de medinho, assim. Porque dá medo, mano. Você tá numa casa sozinho. Uma casa de, sei lá, 400 metros quadrados. Tem a casa. A casa é gigante, meu filho. Só a escada do bagulho é grande, mano. Aí você escuta um barulho, tá ligado? Mano, você fica com muito medo, tá ligado? Você fica cabreiro. Você fica, tipo, em alerta, sabe? E... Vamos fazer o quê, né? Hoje eu tenho que ficar em casa de boa. Vamos tentar gravar algumas coisas. Pra de noite não ir se esconder no quarto de novo. Vai ter que se esconder, filho. Não tem pra onde correr, não. Eu que na cozinha não fico nem ferrando. Nunca nem vi cozinha depois das 8 da noite. Ai, ai, ai. Só se tiver gente comigo em casa aí de boa, né, mano? Sozinho? Sozinho? Você é louco, mano. Você é doido. XJão. E aí, galera? O XJão tá berrando? Vamos falar de coisa boa. O XJão tá berrando do jeito que vocês gostam. É, XJ6. XJ6. Você não tem medo, né, XJ? Se vir algum espírito, você coloca aí na garupa. Sai no grau, né? Que eu te conheço, motoca. Mas, enfim. O negócio foi esse, mano. O negócio foi esse. Que a gente mediu e tal. E tá dando muito medo de dormir em casa. Ah, já tem dia, sabe? Já tem dia mesmo. Eu pensei em ir dormir na casa da minha mãe e tal. Mas eu pensei comigo. Falei, não. A casa foi uma decisão pra gente ganhar maturidade e ficar sozinho, entendeu? Ficar sozinho e tal. E aprender a se virar melhor. Várias coisas. Então, vamos tocar, tá ligado? E Deus tá com nóis. Deus no comando. É, o negócio é bruto, galera. O negócio é bruto mesmo, mano. Sinistro, tio. Tá na rua. Já passam os loucos da cabeça. Manda um salve. É nóis. E bom. Não sei lá o que eu vou fazer, mano. A casa lá tá meio sinistra. Ainda bem que tá de dia. Então, tá suave. Igual eu falei. O negócio é a noite. A noite é o negócio é estranho, galera. A noite dá medo. Realmente, a noite você fica... Ligeiros. Fica esperto na noite. Você é doido. É, Brawlers. E bom. Não esquece. Se você quiser comprar uma camiseta do canal ou uma blusa, mano. Vai no primeiro link da descrição que minhas camisetas e minhas blusas estão lá no meu site. Loja021.com.br. Beleza? Vai lá e garante a sua, mano. Que tá muito topper. Muito topper mesmo, sabe? E bom. Loucura, né, Tio? Loucura, loucura. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui! Fui!